E quem traz as notícias é a sua, a minha amada de todas as jornalistas, Estelle Rocha. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, meu amor? Como é que você vai? Eu tô bem, agora que eu te vi. Olha, olha, olha como imprime bem. Tá vendo? Aqui não tem monitoração, mas ali tem, ó. Ó que fica bonita essa blusa, linda. Pink. Pink. Eu li que você tava do dodói, aí não consegui falar com você, fiquei preocupada. É, muita gente me ligou, seria até bom agora eu falar, né? É, porque... Em casa, porque, olha, eu tenho que dividir a minha história com você, que gosta de mim e que assiste. Eu tive uma pneumonia. Tudo bem. Como pegar uma pneumonia? Desfilando numa escola de samba e tomando chuva de gelo. E ficando quatro horas e meia com a roupa ensopada. Porque fui barrado, inclusive, lá no... Como é que é? O camarote, não sei o quê. No camarote. No camarote, que eu fui convidado, era obrigado a ir, saí do desfile, foi lá e o cara me barrou. Tudo bem. E eu fiquei na chuva. Claro, peguei uma pneumonia. A Kika pegou, o Léo pegou, todo mundo pegou, o Roberto Rodrigues, que é o assessor de... Todos ficaram doentes. Eu peguei uma pneumonia. Tô bem. Tô com uma febrícula, uma bobagem, agora o Márcio viu, uma coisa que não chega a 37. Foi a 37 e pouquinho, mas já tô bem. Todo cheio de antibióticos, todo cheio de esteróide, tô cheio de cortisona, tô bem. Você tá vendo? Não tô mal. Então, obrigado por perguntar. E é bom que eu aviso a quem tá preocupado, né? É, porque aí fica todo mundo mandando mensagem no meu Facebook, assim, pergunta pro Rony se ele tá doente. Não sabe a loucura que foi em casa. É, fiquei doente, mas... É porque produto não fica doente. É isso, por isso que tem a quarta-feira de cinza. Você teve a quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e a segunda de cinza, né? É, porque fiquei de cama, mas fiquei legal. É, tudo bem. Bom, Esther, vamos começar falando de um ilustre visitante? Que visitante? Tá, no Rio de Janeiro. Ah, pode falar. Que piora. Pode falar, vai. Ai, que visitante mais ilustre. Rick Martin tá aqui. Teu amado. Gente, que moço bonito. Ele veio gravar o clipe da música da Copa, que foi um concurso que teve... Eu li no jornal. Um milhão e seiscentas mil canções inscritas, uma ganhou, chama Viva. Ele que vai gravar, já gravou. E agora ele tá fazendo... Olha, a gente conseguiu essas fotos dele andando de bicicleta no Rio de Janeiro? Tá gravando também, olha lá. E ele, na verdade, ele foi muito interessante. Você sabe que eles queriam... Chegou a se cogitar de fazer esse clipe em vários lugares, Nova York, não sei mais onde. Obviamente, ele não quis, ele quis fazer no Brasil, por motivos óbvios, né? A Copa é aqui. Mas no fim da tarde... Isso é grumaria, prainha, o que que é? É, lá pra aqueles lados. Tá, tá. Mas no fim da tarde ele gravou com um monte de crianças, mas essas imagens eu não consegui trazer, não deu tempo. Tá. E ele tá aqui, olha, solteiro, no Rio de Janeiro, 42 anos, acabou o casamento dele de 6 anos, tá sozinho. Mas ele tá muito bem, e ele prometeu que o ano que vem ele vem pro carnaval. Vou mandar ele te ligar, pra você dar umas dicas, né? Pra ele, se ele vem, se ele não vem, se tiver chovendo ou não, aquela coisa toda, né? Ai, Deus. Bom, vamos continuar falando aí dos turistas famosos que passaram por aqui, exatamente nos últimos dias, né? Por causa do carnaval. Tem um arte do futebol que também esteve aqui, parece que gravando um comercial também. Também. O Rick também chegou a ser convidado pro carnaval, não deu tempo de vir. Esse estava quase confirmado no carnaval, o David Beckham, chegou a se cogitar que ele iria no camarote no Rio, mas não. Ele veio gravar um comercial dessa moto. Ele agora tá fazendo comerciais dessa motocicleta Triumph. Triumph, Triumph. Quando eu era garoto, tive uma. É uma motocicleta mais antiga, assim, né? A Triumph é uma motocicleta inglesa, né? Pra quem teve tanta motocicleta quanto eu, tive algumas inglesas. Se tivesse, tive a Norton, Norton Monks, e tive uma Triumph também. Ah, ele é. Eu gosto mais, assim, de uma coisa mais Harley Davidson, mas ele veio pra cá. Ah, hoje sim, com idade, tem que ser uma água. E deu uma passeadinha, não foi ao camarote, não conseguiu acertar uma grana com ele. Agora, você sabe que hoje eu fiquei sabendo isso, eu nem dei no site ainda, que ele foi nomeado na China o embaixador da marca, de uma marca que você gosta muito, da Jaguar. Ele é o embaixador do Jaguar na China. E o primeiro comercial que ele vai fazer lá é de um Jaguar F-Type Coupé. É, que vai substituir o E-Type, que é o esporte. É o esporte, né? Aliás, um amigo meu, que era o presidente aqui, o Flavinho Padovan, ele mandou um e-mail pra mim. Flavinho, um beijo pra você, presidente da Land Rover Jaguar aqui no Brasil. E ele saiu da... alguma coisa muito grande ele deve estar afrontando. Porque deixar de ser presidente da Jaguar aqui é um carro que eu amo, de fato. Linda, aliás, quando eu cheguei hoje você tava olhando os carros lá. Tava, tá. Paixão da minha vida, não tem jeito, né? Bom, tem gente que gosta de casar, né? Eu sou um, casei três vezes. E tem uma atriz também muito querida que se casou em 2013, só que agora em 2014 quer repetir a dose. Com o mesmo marido. Bom, bom. Luana Piovani contou que ela se casou em agosto com o Pedro Scubi. Eles estão juntos desde 2011. E ela disse que esse ano, ela agora vai tirar férias entre abril e maio e eles querem casar em Las Vegas, naquelas capelinhas. Eu acho charmosésimo aqui. Aquilo, na verdade, é uma coisa assim, Las Vegas pra casar fica entre o charmoso e o brega, né? Você tem que saber pensar essas coisas em Vegas, viu? Porque assim como tem a coisa elegante, tem condomínios lá muito bonitos, coisas elegantes, bacana, tem também. Ova, né? O kiki, o overbrega tem também. É só você pinçar. Tem que pinçar muito. Mas é assim, é uma... é tudo muito, né? Porque a primeira vez que eu fui, eu lembro que eu tava com a Glória Maria, ela também não tinha ido ainda. A gente, nós descemos, tava saindo do aeroporto, tem aqueles shoppings, e a gente entrou naquelas lojas, a gente falava, meu Deus do céu. Mas aí você anda e procura, tem uma coisa legal. Eu tenho um primo que é diretor lá desse hotel, diretor de marketing do hotel. Venetian. É, o Venetian. Venetian, Venetian, né? Onde foi feito o filme lá do Leandro e tal, que é sorte e não sei o que, até que a sorte não separe dois, né? Até que a sorte não separe dois. Ah, e tal, amigo do Jerry Lewis e tudo. Ele tava falando comigo, não é só em Vegas, nos Estados Unidos inteiros, tem que pinçar. Ou é muito chique ou é extremamente brega. Extremamente, brilho, né? Muita prata, muita folha, bondada. Nos Estados Unidos inteiro, ele falou que é assim, não é só lá não, lá, é que lá é o superlativo, né? Mas enfim, Luana vai casar lá de novo, acho bonitinho, porque eles vão casar só os dois, né? Não é que eles vão fazer um evento. É, você sabe que eu gosto dela, né? Eu gosto muito também. A Luana, quando ela tava fazendo aquela peça, o Pequeno Príncipe, ela fez um Pequeno Príncipe pra mim. Ah, eu vi no seu camarim. Tá lá no camarim e tudo, e aquilo eu guardo lá com carinho, né? Coisa dela. Bom, quando uma celebridade adere a um estilo de vida, nós estamos até falando isso no camarim hoje, né? É. Nossa, o que tem de bicho grilha, coisa impressionante. Isso rapidamente se transforma numa moda, não que seja bicho grilhice, pelo contrário. É uma das novas febres entre os artistas, que é o tal do treino funcional. O que são esses treinos funcionais? Pois é, muito legal. Eu tenho umas fotos aí. Na verdade, várias atrizes, atores, a gente tem foto aí da Carolina Dickmann e da Fernanda Souza. O que acontece? A Carolina deu uma entrevista recentemente sobre isso, bem interessante. Ela disse que odiava essa coisa de academia. Eu concordo, eu acho um saco. E aí ela mora de frente pra praia e aí começou. O treino funcional nada mais é do que são circuitos que são criados. Ó, essa é a Fernanda Souza. Eles criam ou numa quadra ou na areia da praia, que são movimentos muito próximos do dia-a-dia. Correr, saltar, abaixa, pega uma coisa, levanta. Eles usam muito aquelas cordas. Enfim, é um circuito que se faz com um personal training. Mas virou uma... Isso no Rio, a Flávia Alessandra tá fazendo. Eu adoraria, por exemplo, eu moro muito perto do Parque de Ibirapuera, que tivesse isso lá. Porque eu também não gosto de academia. E é uma coisa muito próxima ao que se faz no dia-a-dia. Então, dá uma também, além de queimar calorias, de dar resistência, condicionamento... Capaz de eu entrar nessa. Você coloca o que você faz no seu dia-a-dia, assim. As atividades motoras básicas são trabalhadas. É muito legal. Na sua casa, você pode fazer um circuito maravilhoso. Onde armar aquilo lá, hein, pra gente, hein? Ó, eu tô dentro, hein? Vambora, vamos ver quem é que faz isso aí. E ao contrário, por exemplo, do que você sofre numa musculação, por exemplo, numa academia, que é aquele negócio maçante, é divertido também, né? Eu fui marombeiro, mas hoje não tenho mais idade pra ser marombeiro. Então, vamos partir para o treino funcional. Gente, o Rony vai lançar isso em São Paulo, na sua quadra e no seu jardim. Adorei, adorei. Ai, meu Deus, quem dera. Adorei. Quem dera. Vou explicar pra você o que acontece quando você faz uma casa dessa. Presta atenção aqui. Olha o bolso do tio Rony como ficou, ó. Ah, mas isso é detalhe. Aqui, ó. Detalhe, detalhe. Olha como tá o bolso do tio Rony. Treino funcional só usa cordinha, cordinha borrachinha. Acabou tudo, hein, moeda. Pega o tio Rony e sacode de cabeça abaixo, não cai nenhuma moedinha. Mas o importante é ter charme, estilo. Aham. Aham. Tá. Bom, tô sabendo que a Luciana Gimenez acaba de retornar ao Brasil. Pois é. E ela esteve lá há muito tempo, né? Ela fez uma viagem longa, é muito legal. Só ela e o filho mais velho, o Luca. Então os programas que estavam passando eram gravados. Tudo gravado. Tá. Olha, ela foi pros Emirados Árabes, ela foi pro Japão, China. Gente. Só os dois, porque o Luca faz... Marcelo foi junto? Não, o Marcelo ficou cuidando do caçula aqui, do pequenininho. E ela foi com o Luca, que vai fazer 15 anos agora. É o filho mais velho dela, né? Já tinha sido até uma coisa bem bolada em função dos 15 anos. Agora, foi uma viagem muito legal. E ela não gosta... Ele não aparece muito, esse garoto. Ele é muito simpático. Toda vez que ele aparece, ele tá sorrindo, educado. Não é tipo aquele filho de celebridade, quando aparece e faz esse gesto. E ele parece... Ele é um misto, né, de Luciana Gimenez com o Mick Jagger, né? Ele é lindo, aliás, né? E ela fez essa viagem e foi muito bacana. A Luciana postou várias imagens da viagem no Instagram, mas nunca eles aparecendo muito. Sempre cenas ou coisas curiosas e tudo mais. E agora que ela voltou, depois, inclusive ela contou que na volta, ela encarou um atraso de voo pequeno, coisinha pouca, 15 horas. Ah, mas olha, vou dizer, na sua frente está alguém que dormiu muito em aeroporto. 15 horas. Dormiu muito, e com banda, e com segurança, e com técnico de som a vida inteira. Isso não é coisa nova, não. É, mas tudo bem que é claro que ela teve um atraso de 15 horas numa sala VIP qualquer, óbvio. Sim, a gente ficava na sala VIP todos os músicos todos. Mas, mesmo assim, chega uma hora que, meu Deus. Mas ninguém aguenta, ninguém aguenta, tá doido. Chega. Ai, que alegria não ter mais o que viajar, aquela chequinha. Ai, que bom. Se eu pudesse, eu passaria a minha vida fazendo check-in, check-out, check-in, check-out, check-out. Você está brincando comigo. Olha, tem um bebê famoso chegando ao mundo. Chegou, muito bonito. Quem é que está comemorando o nascimento? Márcio Garcia, no domingo nasceu o João, e foi muito interessante a história. O Márcio já tem a Nina, de 8 anos, e o Felipe, de 5. O João nasceu prematuro, e ele e a esposa, Andréa Santa Rosa, eles tinham planos de fazer aquele parto humanitário e tal. E por ser prematuro, se imaginou que não seria possível. Foi possível, deu tudo super certo. Olha. Ele postou fotos, contou que graças a... O pezinho. Ele postou essa foto super bonitinha. O pezinho. Falou da alegria dele. E agradeceu a parteira, que chama a Heloísa Lessa. Você sabe que essa coisa do parto... Eu cheguei em uma época da minha vida, eu até questionei muito isso, achava um pouco arriscado. Mas essas parteiras de hoje e as doulas, né, que acompanham, isso tudo ficou tão organizado, tão preparado, que é super seguro. Ele nasceu num hospital. Mesmo assim, tem pessoas que eu conheço que tiveram filhos, amigo do nosso amigo Beixo Grilos, e tem filhos em casa. Mas, tá tudo muito organizado, então é bem bacana e foi um parto que ele dividiu com todo mundo pelas redes sociais. Tô sabendo pelo Márcio agora, que quem teve também o bebê foi a Ana Hickman. Temos aí a foto da Ana, que ela postou, do Alexandre, que é filho do Alexandre. Ali, ó, Alexandre também. Você quer coisa mais bacaninha do que bebê? Aquela coisa da dependência, tudo. Eu adoro bebê. Ah, eu também. Quando eles começam a crescer e viram anões, aí eu não gosto muito não. Não, mas bebê é uma delícia. Você bebeu uma maravilha. E ele nasceu em São Paulo também, no São Luís. Isso é uma visita que a Tiziane Pinheiro fez à mãe. E ela tá super feliz. Hoje eles foram pra casa. Hoje ela postou lá aquela tradicional foto de portinha de hospital. e brindes que ganhou e brindes que ganhou e presentes que deu e tudo mais, dizendo que estava indo pra casa e que estava começando um novo momento da vida dela. Eu vi o pezinho ali do bebê. Os meus filhos tinham um pezinho desse, o pé do Ronaldo é um negócio pavoroso. É, mas é gostoso pensar que foi assim, né? O pézinho que eu mordia e tudo, da Alessandra, tudo cresce. Ah, cresce. É, e quando fica aquela coisa antes da pré-adolescência que eu chamo, ah, é anão, porque não é nem criança, nem adulto, nem nada. É, e vira um negocinho, né? Uma coisa mal acabada que não é nem aqui nem ali. Depois o mundo tá contra, é a pena que cresçam, viu? Falar de marido ciumento, já que nós estamos falando aqui. Ah, essa história é ótima. Meu Deus do céu. Eu acho um problema o negócio de ciúme, eu não suporto isso. E quando a esposa é uma estrela da música, então, marido fica hiper ciumento. Tem uma história curiosa sobre o marido da Shakira, né? Foi muito engraçado. Agora, isso eu quero a sua opinião, porque eu não entendi nada. O marido da Shakira, que é o jogador, Piquet, você sabe que ele proibiu a Shakira de fazer clipes onde ela tenha qualquer cena mais quente com homens. Esse é o marido da Shakira, Shakira, que recentemente, a gente até mostrou aqui, ela lançou aquele clipe com a Rihanna, que é quentíssimo. Tá. E aí, ela até deu uma entrevista explicando que esse clipe foi feito com a Rihanna, porque ele não se importa. Ela disse que ele é territorialista. Tá bom, territorialista. Numa boa, tá virando uma coisa super normal agora. Os maridos não ligam que as mulheres tenham alguma coisa com outra mulher, mas ligam se estão perto de algum homem. Eu, sinceramente, isso eu não entendo. Não, não, não. Esse argumento não rola. Você concorda com isso? Não. O que acontece é o seguinte, é que o cara é territorialista, tudo bem. Acontece que, por memória de DNA, o homem sempre foi polígamo. E a história de ter várias mulheres, ou uma mulher que se aproxima da dele, memória de DNA, só pode ser isso. Não, só pode ser, porque, na verdade, eu já encaro isso diferente. Eu acho que isso é um raciocínio antiquado, que fala assim, ah, não, mas outra mulher não me oferece risco e tal. E as mulheres estão saindo de casa para ir morar com a outra mulher. É, lógico. Então, o seu Piquê acorda, né? É louco, né? E ela falou, isso é aspas dela, né? Que alguém disse que, ela disse, já que ele não me deixa fazer cenas quentes com outros homens, eu fiz com uma mulher. Quer saber? Dá no mesmo. É mais delicado, mas dá no mesmo. O risco está igual hoje em dia. Antigamente, talvez, por não existir muito essa coisa de assumir isso ou aquilo, agora é o seguinte, se cuida, hein, Piquê? Perigo, perigo, perigo. E eu estou sabendo que o Silvio está muito contente, está comemorando, a família aumentando. Pois é, o Silvio que ainda está em férias, eu sei que soube hoje, por uma fonte segura, que ele volta agora no fim do mês, né? Mas a Patrícia Bravanel postou uma imagem hoje, que ela está grávida, e contando que vai ter um menino. Ela namora o deputado Fábio Faria, eles estão juntos aí, acho que seis meses, mais ou menos. Ela disse que eles vão casar em breve, porque eles são muito tradicionais. E aí ela postou essa foto, dizendo que o futuro pai estava muito feliz. Agora, o Silvio, ele já tem sete netos. É. Vai ser o oitavo neto de Silvio Santos. Mas ele está bem. Ele está ótimo, está ótimo, e inteligente, maravilhoso. Eu sou muito fã do Silvio Santos. Bom, para fechar, vamos mostrar um ator e apresentador que surpreendeu após uma cirurgia, que eu lhe diria, inclusive, que rendeu um novo visual. Muito. E ele diz que é uma nova vida. É. O André Marques, a gente tem umas fotos aí, ele fez aquela cirurgia... Bariátrica. Bariátrica, né? Essa foto é um antes e depois. Ele pesava, ele chegou a pesar 160 quilos. Bariátrica. Ele fez a cirurgia com 155 quilos. Ele já perdeu 50 quilos. E está com 107, e o objetivo dele é 90, 95. É muito interessante a história dele. Olha a diferença, né? Porque ele conta o seguinte, que ele fez todo e qualquer procedimento de dieta, tudo que você pode imaginar, ele tentou. E aí ele percebeu uma hora, e por ele estar na TV, ele cresceu na TV, ele foi, assim, a vida foi levando, e também ele nunca perdeu espaço em função do peso, que é uma coisa que às vezes acontece, mas ele começou a se sentir uma pessoa derrotada. E aí chegou uma hora, ele viu que ele estava diabético, fumando quatro máscigarros por dia, super sedentário, e ele foi a um médico, e o médico falou para ele assim, ó, você não passa dos 40 anos com esse fígado. Agora, teve um papo aí, que a Globo obrigou ele a fazer isso? Não, não. Não conversa, fiada. A própria Globo exibiu uma entrevista, ele é uma pessoa muito, assim, ele expõe muito as coisas, ele, obviamente, que essa cirurgia não tem um ano que ele fez. E aí ele disse que o que foi, que o ponto para ele foi esse médico, quando ele falou, pô, eu tenho 34 anos, eu não vou passar dos 40? E aí ele fez essa cirurgia, que ele, inclusive, falou uma coisa muito interessante, ele falou, não é a primeira solução, é muito difícil, inclusive, o pós-operatório, todo o processo, né, de você voltar a comer pouquinho, e depois, e agora que ele já perdeu esses 50 quilos, tem o outro desafio, que é não engordar de novo, porque o número de, o percentual de pessoas que engordam de novo é enorme. Mas olha, eu tenho um amigo querido, um irmãozão, que não está comendo pouquinho, você sabe, do dia que ele foi lá em casa, comeu um cozido português, mandou o pau, só que doce não, quando ele vai lá em casa, aí a gente tem que fazer o doce dietético, ele fez a cirurgia por causa do diabetes. É, é. Então, mas assim, é muito interessante. Vamos lá. Aí, Faustão, beijo, irmão. Tá bem o cara. Tá ótimo. Come tudo, só que o doce... E ele não ficou magrinho, ele ficou do tamanho que ele tem que ser, ele é um cara, assim, proporcional. É isso. Né? Bom, e tem o outro que ainda está aprendendo, vai aprender comigo também, né, que ficou tomando conta do filho, Marcelo. Então. É bom, meu amigo. Obrigado, meu amor. Até terça? Até terça, se Deus quiser, ele vai querer, claro. Claro. mas vou ficar com saudade. Vê se você chega mais cedo. Chegou mais cedo hoje. Cheguei, mas aí me roubaram, mas eu vou... Pois é, para a gente começar a botar as conversas em dia, tanta coisa. Muita, né? Nossa senhora, que fuxico. Fuxico, você não tem ideia. É o que a gente faz no camarim, depois a gente passa tudo para você. É personal. É personal. É um personal. Beijo, meu amor. Esther Rocha, brilhante jornalista, nossa querida amiga, e, como você sabe, colaboradora do programa há anos, ela dirige o website mais famoso quando o assunto é famoso. www.ofuxico.com.br Obrigado, amor. Juízo, hein? Fica doente de novo, não. Não, vou, tô bem, tô bem. Não vou fazer pique no lugar porque eu posso cair, ainda tô com a febrículazinha, mas tô bem, tô zero. Hoje em dia, você fica... Tchau.